O nome do assunto é tribo samba Um pagodinho diferente, grande Será que eu tô enxergando direito Ela de mãozada com aquele sujeito Levantando os pezinhos pra ganhar um beijo Aí bateu o frio do polo norte no meu peito Aí eu vi meu mundo zambar Semana passada eu tava com ela E era só te amo pra lá e pra cá Mas pelo jeito que eu te amo Era só balela Nem esfriou o beijo Ela já tá beijando o outro Mal arrumou a cama Já desarrumou com o outro Pais arrasta pra cima Pra ensinar pro povo Como é que esqueço o amor da vida Pra um dia pro outro Nem esfriou o beijo Pais arrasta pra cima Pra ensinar pro povo Como é que esqueço o amor da vida Do dia pro outro Nem esfriou o beijo Um pagodinho diferente Será que eu tô enxergando direito Ela de mãozada com aquele sujeito Levantando os pezinhos pra ganhar um beijo Aí bateu o frio do polo norte no meu peito Aí eu vi meu mundo zambar Semana passada eu tava comendo lá E era só te amo pra lá e pra cá Mas pelo jeito que eu te amo Era só balela Nem esfriou o beijo Ela já tá beijando o outro Mal arrumou a cama Já desarrumou com o outro Pais arrasta pra cima Pra ensinar pro povo Como é que esqueço o amor da vida Do dia pro outro Nem esfriou o beijo Ela já tá beijando o outro Mal arrumou a cama Já desarrumou com o outro Pais arrasta pra cima Pra ensinar pro povo Como é que esqueço o amor da vida Mais esfriou o beijo Mais arrasta pra cima E ensinar pro povo Como é que esqueço o amor da vida Do dia pro outro Entende? 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 Entende?